Não, não vou permitir que fale de mim por aí Porra, Gabriel, me deixou no motel zero Ele me bate demais, taca a mão na minha cara, rouba a minha paz Se nunca mais vai me ouvir falar de nós dois Arrocha, 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 meu zanfoneiro Cê tá assim na cristal Hoje eu encontrei chorando quem riu de mim no passado Sossega aí, coração Fala pra ela que eu não quero papel diamante Sou o suficiente capaz de arrumar o meu homem Se fosse pra estar com alguém, não seria com ele Repito, arrocha, o café, mas não o beijo dele E diz pra ela se tranquilizar Que eu nunca pensei em voltar Não, não vou permitir que fale de mim por aí Viva a boca pra falar de mim Não, não vou permitir que fale de mim por aí Se eu quisesse ele ainda estava aqui Comendo na palma da mão Fazendo o que você não faz em cima do colchão Hoje eu encontrei chorando quem riu de mim no passado Cê tá assim na cristal Ao vivo aqui em Capim Grosso A mulherada joga pra lá e pra cá, vai Vai, vai, vai lá, pra cá Eita, paixão! Sossega, coração Fala pra ela que eu não quero papel diamante Sou suficiente capaz de arrumar o meu homem Se fosse pra estar com alguém, não seria com ele Repito, arrocha, o café, mas não o beijo dele Diz pra ela se tranquilizar Que eu nunca pensei em voltar Sabe por quê? Não, não vou permitir que fale de mim por aí Viva a boca pra falar de mim Não, não vou permitir que fale de mim por aí Se eu quisesse ele ainda estava aqui E não, não vou permitir que fale de mim por aí Viva a boca pra falar de mim Não, não vou permitir que fale de mim por aí Se eu quisesse ele ainda estava aqui Comendo na palma da mão Fazendo o que você não faz em cima do colchão Não, não vou permitir que fale de mim por aí Viva a boca pra falar de mim Não, não vou permitir que fale de mim por aí Se eu quisesse ele ainda estava aqui E não, não vou permitir que fale de mim por aí Viva a boca pra falar de mim Não, não vou permitir que fale de mim por aí Se eu quisesse ele ainda estava aqui Comendo na palma da mão Fazendo o que você não faz em cima do colchão Arrancha, arrancha, arrancha Você é uma pegada de tacina cristão, menino Hoje eu encontrei chorando quem riu de mim no passado Sossega aí, coração Me ligou Numa terça-feira à noite Convidou Pra passar uma pernoite de amor Porque sabe que eu vou Quinze minutos E já estava na minha porta Eu coloquei a lingerie que você gosta Mal sabia que você ia me marcar dessa forma Porra, Gabriel Me deixou num motel Serou o frigobar E nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Por que foi tão cruel Porra, Gabriel Me deixou num motel Serou o frigobar E nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Por que foi tão cruel Essa conta vou ter que pagar Hoje eu encontrei chorando quem riu de mim no passado Eita, coração magoado Quinze minutos E já estava na minha porta Eu coloquei a lingerie que você gosta Mal sabia que você ia me marcar dessa forma Porra, Gabriel Me deixou num motel Serou o frigobar E nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Por que foi tão cruel Porra, Gabriel Me deixou num motel Serou o frigobar E nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Por que foi tão cruel Porra, Gabriel Me deixou num motel Serou o frigobar E nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Por que foi tão cruel Porra, Gabriel Me deixou num motel Serou o frigobar E nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Por que foi tão cruel E essa conta vou ter que pagar Porra, Gabriel Que vacilo E essa conta vou ter que pagar Hoje eu encontrei chorando Quem ria de mim no passado Segura aí, coração Eu te amava E você vacilou Te queria E vai se arrepender Mas você foi fraco E me traiu com a minha amiga E você foi otário Não pensou em nada Quando viu Minha amiga de sainha Andando em cima de ti Foi loucura Você foi fraco Sem motivos Me traiu Não fez o seu papel De homem Você falhou Não resistiu E valeu Pivete Foi massa A sacanagem E me trocou Por uma piriguete E colocou no lixo Um amor de verdade E valeu Pivete Foi massa A sacanagem E me trocou Por uma piriguete E colocou no lixo Um amor de verdade Povade E o nome dela É Tarsiana Cristal Hoje eu encontrei chorando Quem riu de mim no passado Segura aí coração E você foi otário Não pensou em nada Quando viu Minha amiga de sainha Andando em cima de ti Foi loucura Você foi fraco Sem motivos Me traiu Não fez o seu papel de homem Você falhou Não resistiu E valeu Pivete Foi massa A sacanagem E me trocou Por uma piriguete E colocou no lixo Um amor de verdade E valeu Pivete Foi massa A sacanagem E me trocou Por uma piriguete E colocou no lixo Um amor de verdade E valeu Pivete Foi massa A sacanagem E me trocou Por uma piriguete E colocou no lixo Um amor de verdade E valeu Pivete Foi massa A sacanagem E me trocou Por uma piriguete E colocou no lixo Um amor de verdade Covarde 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 Banda Estou vendo em seu olhar Qual é a intenção Estou sozinha Mas nem dou valor Eu ainda acredito no amor Conta lá para os seus amiguinhos Que essa daqui Você não enganou Oh Sai da minha mesa Sai da minha mesa Ou eu não respondo por mim Já falei que eu não tô afim É melhor ficar longe de mim Essas suas cantadas caponas estão atrasadas Eu não vou cair Dei seu segurança Tira esse lixo daqui Ele não sabe o que é o amor Seu valente O seu tempo acabou Tá me incomodando de novo Venha tirar ele daqui Por favor Eu não tô disponível Para curtição Estou vendo em seu olhar Qual é a intenção Tá querendo só se divertir E achou que eu ia cair Tá pensando que eu sou qualquer um Está muito enganada a respeito de mim Eu não tô disponível Para curtição Estou vendo em seu olhar Qual é a intenção Estou sozinha Mas nem dou valor Eu ainda acredito no amor Conta lá para os seus amiguinhos Que essa daqui Você não enganou Sai da minha mesa Ou eu não respondo por mim Já falei que eu não tô afim É melhor ficar longe de mim Essas suas cantadas Caponas estão atrasadas Eu não vou cair Em seu segurança Tira esse lixo daqui Ele não sabe o que é o amor Já falei que o seu tempo acabou Tá me incomodando de novo Venha tirar ele daqui Por favor Sai da minha mesa Ou eu não respondo por mim Já falei que eu não tô afim É melhor ficar longe de mim É melhor ficar longe de mim Essas suas cantadas Caponas estão atrasadas Eu não vou cair Ei, seu segurança Me tira esse lixo daqui Ele não sabe o que é o amor Já falei que o seu tempo acabou Tá me incomodando de novo Venha tirar ele daqui Por favor Sai da minha mesa Eita, paixão Hoje eu encontrei chorando Quem riu de mim no passado Sossega aí, coração Hoje o status do meu Facebook Eu vou mudar Eu vi você com ela Não adianta nem negar Por isso que Mudou demais Não me dava carinho Nem tão pouco atenção Você me maltratava Eu não entendia a razão Até ver você com outra no motel Aproveite bem A sua lua de mel Ele me bate demais Saca a mão na minha cara Rouba minha paz Jura que me ama Mas sempre fica com ela Suas coisas eu já joguei pela janela Ele me bate demais Saca a mão na minha cara Rouba minha paz Jura que me ama Mas sempre fica com ela Suas coisas eu já joguei pela janela Pra ser feliz Pode ficar com ela Hoje eu encontrei chorando Quem riu de mim no passado Canta comigo mulherada de capim grosso Levanta a mãozinha pra cima Senhor Vai 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 Hoje o status do meu Facebook Eu vou mudar Eu vi você com ela Não adianta nem negar Por isso que mudou demais Não me dava carinho Nem tampouco atenção Você me maltratava Eu não entendia a razão Até ver você com outra no motel Aproveite bem A sua lua de mel Ele me bate demais Taca a mão na minha cara Rouba minha paz Jura que me ama Mas sempre fica com ela Suas coisas eu já joguei pela janela Ele me bate demais Taca a mão na minha cara Rouba minha paz Jura que me ama Mas sempre fica com ela Suas coisas eu já joguei pela janela Ele me bate demais Taca a mão na minha cara Rouba minha paz Jura que me ama Mas sempre fica com ela Suas coisas eu já joguei pela janela Ele me bate demais Taca a mão na minha cara Rouba minha paz Jura que me ama Mas sempre fica com ela Suas coisas eu já joguei pela janela Vá ser feliz Pode ficar com ela Cê tá seando a cristal, menino? Ontem eu encontrei chorando Quem riu de mim no passado Aguenta aí, coração Todas as loucuras que você tentar Não vão me convencer Nem me fazer voltar Você tem que entender Não há razão nenhuma pra te esperar Não vou mais abrir a porta Vou te perdoar Vou te esquecer de vez Não vou deixar você brincar Você não vai me enganar E assim nunca mais Vai me ouvir falar de nós dois E sempre que lembrar como foi Eu sei que vai chorar Por amor Você não vai dormir direito Aposto o que você quiser Nada do que você fizer Vai te fazer esquecer de mim Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Não vou voltar Hoje eu encontrei chorando Quem riu de mim no passado Sossega aí, coração E sempre que lembrar E sempre que lembrar como foi Eu sei que vai chorar por amor Você não vai dormir direito Você não vai dormir direito Aposto o que você quiser Que nada do que você fizer Vai te fazer esquecer de mim Eu não vou mais voltar Não vou voltar Depois de tudo isso que você me fez Não vou te perdoar Não vou te perdoar Vou te esquecer de vez Não vou deixar você brincar Você não vai me enganar E aposto o que você quiser Que nada do que você fizer Vai te fazer esquecer de mim Eu não vou mais voltar Não vou voltar Depois de tudo isso que você me fez Não vou te perdoar Vou te esquecer de vez Não vou deixar você brincar Você não vai me enganar Aposto o que você quiser Que nada do que você fizer Vai te fazer esquecer de mim Não vou mais voltar Não vou mais voltar Não vou mais voltar Não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar E aí